Bem-vindo a este vídeo especial sobre os inúmeros benefícios de ter um animal de estimação. Hoje, vamos explorar como os nossos amigos peludos podem trazer alegria, bem-estar e muito mais para as nossas vidas. Começamos com uma companhia inestimável que os animais de acomodação oferecidos nos traz. Ele sempre está quando precisamos. Os animais nos trazem conforto e alegria. Além disso, a presença de um animal de estimação pode reduzir o estresse e a ansiedade, melhorando significativamente nosso bem-estar emocional. Ter um animal de estimação muitas vezes nos leva a um estilo de vida mais ativo. Caminhadas, jogos e exercícios ao ar livre são apenas algumas das atividades que desfrutamos com os nossos amigos de quatro patas. Isso não apenas nos mantém em forma, mas também fortalece nossos laços com eles. Os animais de estimação têm um domínio especial para nos conectar com nossa comunidade e proporcionar interações sociais interessantes. Eles muitas vezes atuam como verdadeiros embaixadores que se aproximam de estranhos e criam laços duradouros. Ter um animal de estimação também ensina responsabilidade, especialmente para as nossas crianças. Cuidar de um ser vivo nos ensina a ser responsáveis e compreensivos. É uma experiência de crescimento que molda nossos valores desde cedo. Em resumo, os benefícios de ter um animal de estimação são consideráveis. Eles nos prometem uma companhia inestimável, nos mantêm ativos, nos conectamos com os outros e nos ensinam a ser responsáveis. É verdadeiramente uma relação especial que enriquece nossas vidas. Agora é a sua vez de compartilhar. Deixe-nos saber nos comentários como o seu animal de estimação impactou positivamente sua vida. E é claro, não se esqueça de considerar a doação de um amigo peludo se você ainda não tiver um. Obrigado por assistir e por fazer parte dessa incrível comunidade de amantes de animais de encontro. Até a próxima! Inscreva-se em nosso canal, deixe o seu like e compartilhe!